Depois de muito tempo sem vir pra cá, vocês me pedindo, tô aqui de volta na KM Motoshop, dessa vez, meu querido amigo Augusto, tá aí? De volta na casa. Pois é, e tem novidade? Com certeza, sempre tem. Casa nova, eu já tinha mostrado a novidade, né? KM Motoshop com cara nova, toda reformulada, mas eu já tinha vindo aqui antes. Mas agora eu quero muito bem que você apresente aí os produtos, você que tá mandando bem aí no Instagram, enfim. A gente tenta, a gente tá dando uma jogadinha assim de marketing. Vamos lá. Pessoal, tá com saudade, eu sei que vocês gostam muito quando eu venho pra cá, quando eu faço os vídeos aqui na KM, então deixa aí nos comentários quando é que vocês querem, o que vocês querem ver na próxima vez, tá? Que eu volto pra cá e peçam também que tipo de produto, o que vocês querem ver aqui na KM, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, Gusta, você que manda, o que você quer mostrar primeiro? Piloto, hoje, literalmente hoje, chegamos dois capacetes novos no lançamento do LS2, que eu achei fantástico, na verdade, no RISC e LS2. Primeiro, vamos descramar o Thiago e o custo-benefício. Foi esse que você me mostrou hoje, né? Esse que eu gostei, que tá ali em cima. Que é fantástico, literalmente, é um capacete bicomposto, que não custa o que a média dos bicompostos custam. Ele custa 999 e já tem trava de cinta de jugulato, trava da queixeira. É um capacete inteiramente fantástico. Uma coisa que... Vamos pra aquele ali que você me mostrou. Eu tava pedindo pra Gusta me mostrar alguns capacetes com óculos interno. E eu, assim, eu tenho uma preferência por óculos interno. E o Gusta me mostrou alguns modelos que são modelos fechados, né? Ou seja, não são escamoteáveis, né? E, por incrível que pareça, esse tá mais barato do que os outros. Os outros fechados, exato. Então, o capacete escamoteável, que a gente vê que tem muita vantagem... As pessoas insistem... Algumas pessoas, claro, não são todos, acham que pelo fato de ser escamoteável não é mais seguro. Gente, é seguro. Você tem que travar. Ou seja, fechou, ouviu o clique, travou. Fechou, simples procedimento. Fechou, travou, tem um clique. Então, se você não fecha e não faz o clique, aí sim o capacete não fica seguro. Mas esses capacetes, eu já usei vários capacetes desses. Nunca tive problema. Outra coisa. Não é permitido você circular com a queixeira aberta. A menos que seja o Valiante ou o Advante. Ou naquela linha. Porque ele vai pra trás, né? Ele vai pra trás. É o Valiante aquele que vai pra trás. 150 graus. É diferente. É isso. Mas nesse caso aqui que ele fica pra cima, a gente não é pra circular assim. Agora, me impressionou muito a questão do preço. Então, ele tá mil reais, não é isso? Mil reais arredondando, exato. Caramba. E até em comparação com aqueles que eu tava te mostrando, ele já é um bicomposto. Os outros são ABS. Explica pra galera aí a vantagem do bicomposto. O bicomposto, na verdade, esse composto em específico, ele é Kevla com o ABS. O Kevla, ele é mais pra ajudar na dissipação térmica em caso de acidente. Pra temperatura do asfalto não passar pra cabeça, dar abrasão. Então, isso eu acho fantástico. Cara, tá lindo o capacete. Não é. E é um capacete LS2. É uma qualidade superior, tá, gente? E confortável. Eu adorei essa cor aí de Durepox. Linda. E eu gosto muito do fluorescente. Exatamente pra chamar a atenção. Eu adoro o capacete todo fluorescente, tá? Mas ele ficou muito charmoso. Ficou muito bonito. E eu confesso, estou balançado por esse aqui. É porque eu já tenho um outro escamoteável que eu tenho, o Jive, né? E aí, putz, eu queria um todo fechado, não escamoteável. Mas eu fiquei bem tentado pelo preço, que me impressionou. Outra coisa que eu gosto muito desse tipo de capacete é quando tem essa entrada central. Entrada central. Você acaba tendo aí uma entrada mais vantajosa pra você refrigerar aí tua cabeça numa viagem, principalmente. Mas lembrem-se, pilotos, que eu gosto muito quando você fala assim. Lembrem-se, esse capacete aqui é um capacete múltiplo, tá? Você pode rodar na cidade. E você pode também... Segura aqui, Gusto, pra mim. Só pra levantar aqui. Deixa eu dar o clique. Vamos lá, deu o clique, fechou. Agora aqui... Não, tá travado, né? Não, não. Aqui é pra levantar a viseira mesmo. Ah, ele também conseguiu isso. Ah, ele tá fechadinho. Tá. Tá. Então aqui, ó, gente. Tem essa narigueira aqui, né? Esse defletor. E eu gostei muito da questão do fechamento aqui. Ou seja, minimizou bem o fechamento. E esse é o tipo do capacete que eu gosto de viajar com esse capacete, mas eu queria um capacete mais simples e com óculos. Mas me surpreendeu o preço. Então mil reais esse capacete. E só dando um adendo ao que você falou da ventilação central aqui, algo que eu acho fantástico também é que a saída dele traseira, ela é... Ou você abre ou você fecha. Se quiser a maior ventilação, você fecha que o ar vai entrar e vai circular melhor. Tinha encheado isso aqui, porque tem capacete que não tem, né? Geralmente é só a saída aberta e aquilo acabou. Esse aqui não, você tem isso. Óbvio que você abrindo vai melhorar a aerodinâmica por causa da passagem do ar. Sim. Você fechando, você tem uma maior circulação de ar dentro do capacete, então ele vai refrescar um pouco mais na hipótese. Mas aí você tem o tipo de misto. Se você quer um pouco mais de ventilação, você fecha ele que vai ter uma ventilação legal. Olha, bom custo-benefício, tá, galera? E, Gusta, como é que tá o esquema de dividir no cartão? Até 10 vezes sem juros, se for viso ou mais. Os demais cartões a gente também divide. Sim. O mínimo que a gente consegue dividir hoje é 8 vezes. Sem juros. Sem juros. Então aí você consegue dividir aí sem conto aí, 10 vezes sem juros, sem conto, mas se for aí em 12 vezes dá pra dividir até por menos, não é isso? Dá por menos. Mas, e outra coisa que eu sempre gosto de bater... Dividir por menos que eu falo o valor da parcela, né? O valor da parcela. O que eu gosto bastante é a questão de durabilidade, porque é um bem não perecível. É mil reais, é mil reais, mas você dilui esse mil reais, na verdade, não por 10 vezes. Vamos diluir por 5, 6 anos. É, é o que o Vitor fala muito, né? Você vê a diferença do custo-benefício de um capacete nesse quesito. Você sabe ver com o custo baixo, um produto que vai durar bastante e você não vai ter dor de cabeça. Exatamente. Literalmente a dor de cabeça você não vai ter. Exatamente. É uma coisa que o Vitor fala muito, mozão, beijo mozão. E o Vitor fala muito disso, né? Que é a questão do custo-benefício e o produto que ele dura muitos anos. Então você vai dividir em 10 vezes sem juros, mas o produto dura anos. Exato. Então, tá aí. LS2, esse é o strobe, né? Exato. O strobe 2. Posso dar só mais um adendo? Vai. Quanto ao esse capacete, por exemplo, ele já tem a nova certificação europeia, que é o que tá vindo pra todos os capacetes, que é a 2206. Se vocês forem comparar ele com qualquer outro da 06, hoje em dia ele é um dos mais curtinhos, porque a 2206 obriga o casco a vir maior, mais denso, mais por causa de segurança. Então ele é o mais curto que a gente viu aqui até hoje, que chegou com a 2206. Pra um escamoteável, que geralmente é maior e é mais pesado. Sim, sim. Legal, legal. E eu gostei muito. Fantástico. Cara, o preço tá muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá. E a certificação europeia. Você me mostrou esse no-risk aí diferenciado. Vamos lá. Esse daqui eu acho que é o xodó da galera daqui da loja. Esse é o Dart. O nome já é bem sugestivo. Eu tenho aqui a primeira versão, né? Exato. O nome dele já é bem sugestivo. E é um capacete fantástico. Ele é considerado um capacete aberto, tá? Ele remove aqui a frente. Isso, a frente é removível, tá gente? Então ele é bem versátil. Já acompanha duas viseiras, uma festal e uma fumê. Então é um capacete que é literalmente completo pra você rodar no dia a dia. Você consegue botar ele pra viagem? Consegue. Mas eu não indico tanto, porque o foco dele é cidade. Capacete aberto, cidade sempre. Evita pedra, evita tudo. E lembrem-se, amigos, capacete aberto não é mais seguro do que um capacete fechado. Exato. Eu gosto sempre de jogar limpo aqui. A gente na KM joga sempre limpo. Todas as vezes que eu estou aqui com o Mozão, a gente sempre deixou muito claro que capacete aberto, ele é um capacete muito menos seguro. Porque essa frente aqui, ela não tem a mesma resistência de um capacete 100% fechado. Então esse aqui é um capacete considerado aberto, tá? Agora é lindo, né? E os caras mudaram a frente. Ficou muito mais parecido com o Darth Vader agora. Cara, ficou muito lindo. Ficou muito lindo mesmo. Agora tá muito mais fantástico. E é legal, ele ainda tem aquelas... Você pode tirar essa pala e tem aqueles botõezinhos que você fecha. Não, ele não vem mais com o botão. Ele não vem mais com aqueles botões. Ele não vem mais, né? Ele vem com esse triângulo aqui que você tira e deixa o triângulo. Ah, tá. Não, aí beleza, beleza. Mas você aí coloca isso aqui e isso aqui fica com um acabamento, né? Exato, o acabamento. Então é isso, é isso aí. Fica com um acabamento, funciona como os botõezinhos. Exato. Então você coloca o triângulo e aí você não vai ficar com um buraco, tá, gente? Na verdade, eu tava fazendo o teste e eu acho que ele ia ter melhor do que o triângulo, o Instat já falando. É, eu também. Ou melhor do que aquele botão. Porque aquele botão é com risco de perder, quero não. Sim. Esse daqui não, você vai rosquear. E ele fica mais na pegada da frente, né? Exato, exato. Tipo meio poligonal mesmo. Exato. Então pra vocês não pensarem que quando você tira a pala, ele vai ficar com um buraco. Não fica, tá, gente? Tem o acabamento, que são esses acabamentos aqui. Você desenrosca, você coloca e ele vai ficar lindão. Pra galera que quer aí, o pessoal até de moto custom funciona. Exato. Pra galera de moto custom... É, pega, uma galera pega ele, você sabe? Combina com vários tipos de moto. Isso. E aí fica bem legal mesmo, tá? Tem ajuste de pala, ajuste de altura da pala. Ah, legal. Tem, tem fluxo de ar, tá, gente? A pala, ela tem aí algumas saídas pra minimizar o arrasto, tá? Mas obviamente que o arrasto rola. Eu já usei esse aqui quando eu tinha moto custom e eu tirei a pala. O meu é sem pala. Porque com a pala que você pega no vento lateral, ele vai atrapalhar, não tem jeito. Pois é. O vento lateral atrapalha bastante. Mas fora isso, é uma capacidade fantástica. Lindão. Com a pala dá pra se usar na cidade perfeitamente. Vamos pra aqueles ali? Vamos. Eu vou só tentar direcionar pra esses que estão aqui e aí a gente vai dando segmento. LS2, né? Que é a linha LS2. Fala um pouquinho aí. Hoje, da LS2, o que pra mim é o melhor custo-benefício é esse daqui. Ele é um tricomposto topo de linha que literalmente não custa o que os topos de linha custam hoje. Você vai procurar um capa de tricomposto hoje. Vai ser na média dos 3, 4, 5 mil reais. Esse daqui tá custando 1.999. Já com óculos interno. Uma excelente aerodinâmica aí. Extremamente leve. O tricomposto, ele traz essa leveza? Traz essa leveza, porque é um material menos pesado, naturalmente falando. Esse mexe de materiais. E isso aqui que é extremamente seguro. Trava de viseira. Ele não permite que a viseira abra em caso de acidente. Você tem que pressionar e empurrar pra cima pra poder ela abrir. E também, em termos de segurança, tem o... Ah, tem aquele sistema, aquele sistema pra... Sistema de emergência. Pra facilitar o salvamento, não é isso? O paramédico puxa aqui e a forração sai inteira, o casco fica na cabeça solto. Exato. Pra evitar problema com a cervical. Exatamente. Então você tem aí um capacete extremamente seguro. Uma coisa que a LS2, ela trouxe pra cá, pro Brasil. Mostra de novo aí, Gusta. Isso aqui, ó, gente. Caso um eventual acidente, o paramédico, ele utiliza... Pode puxar? Não, não, nem precisa. É só pra mostrar mesmo. Eu lembro que o Mozão, ele sempre enfatizou isso. Então o paramédico, ele vai puxar isso aqui e você vai ter toda a proteção da sua cervical. Ou seja, você não vai ter movimentação, né? No eventual acidente. Ventilação aqui, não precisa nem falar também. Ah, ventilação também. Como é o nome desse? É o Vector 2, né? Esse é o Vector 2, que é a evolução desse daqui, que é o queridinho da galera. Mostra ele aí também, porque isso é lindo, cara. A pintura dele. Poxa, Mati, vai ser que fantástico. Esse tá mil? Mil novecentos e noventa e nove. E daqui é um pouquinho mais em conta. Cara, esse é lindo. Cê tá doido. Mesma questão de sistema de puxa, só a única diferença. Vai ser trava de viseira e a questão de aerodinâmica dele. Então, fora isso, tem o mesmo sistema de você puxar a fornação e ela sair pra poder lhe dar um sistema de emergência efetivo, em caso de acidente. No mais, a evolução foi em termos de aerodinâmica e conforto. É o que? Formato do casco? Quando você fala aerodinâmica, é o formato do casco mesmo? Exatamente. As arranhuras do casco, se você for ver o novo, ele é mais projetado pra dar um menor coeficiente de arrasto, digamos assim. Esse daqui não, ele tá fantástico. Ele não é tão essa pegada. Esse daqui é mais Big Trio. Sim. O dali é um Sport Touring, digamos assim. Entendi. E você que gosta de moto no estilo Speed, me fala aí qual a diferença... Eu vou sempre perguntar em relação à performance, que eu sei que você curte... Um pouquinho. A velocidade, você tem Moto Speed. E aí, qual é a sua preferência em relação ao Vector, ou a... Esse é Vector também? Esse é o Vector também. Esse é o Vector 1 e Vector 2. E aí? Eu iria de Vector 2 pela questão dele ser Sport Touring. Ele atende a pegada mais casual, você quer aquela viagem de boa... Que é o de baixo. O de baixo. E também atende se você quiser um pouquinho mais de esportividade, porque ele aguenta um pouquinho a pressão da esportividade, que é aquele negócio de ter mais aerodinâmica, para você não vibrar tanto. E também, isso aqui, que é o ângulo de visão dele. Você carena em um capacete como o Vector 1, você perde... Aí ele é maior, né? Exato. Então a altura dele é maior. Quando você está aqui abaixado, você perde esse campo de visão. No Vector 2, não. Quando você abaixou, você ainda tem esse campo de visão. Esse aqui é um pouco menor, né? Esse aqui é um pouco menor, exato. O campo de visão dele. Legal. Que é a minha questão com os kites. Por isso que eu sou apaixonado pela kite. Que é o melhor campo de visão que a gente tem no mercado hoje. É, o kite é massa, cara. Você usa kite? Eu uso kite no dia a dia. É o meu cabelo do dia a dia, eu tenho decócio. E aí temos a linha... E esse aqui, que é lindo demais, cara. Também é o Vector 2. Essa cor é fantástica. Que a galera de Big Trader está pegando mais esse aqui, né? Exato, curte mais esse. Gente, esse aqui é muito lindo, cara. Esse e um que chegou, que já saiu, repousando, foi um branco com detalhes. Eu não sei se vocês estão entendendo. Isso aqui é como se fosse um verde oliva, mas não é, né? Pronto, vou lhe dar uma lembrança. Me dá uma ideia, gente. Aquela SW3005 que você tem. A Desert. O nome dele é Desert também, só que ele é um pouquinho mais... A jaqueta, né? É a jaqueta. É tipo uma areia um pouco mais puxada para o verde. Exato, exato. É, seria? Exato. Gente, que cor linda. Que cor linda. Muito, muito, muito lindo. Tá quanto esse capacete? 1999. Caraca, tá... Pô, tá muito lindo, cara. Tá muito lindo. Isso é fantástico. Tá muito lindo. Surreal demais. Tá lindo. Tá lindo mesmo. Tá, vamos lá. Esse tá lindo, cara. Esse aí seria o meu... Ele tem óculos internos... Óculos internos, reforço cinta jugular, sistema de emergência, trava de viseira... Isso aqui seria... Isso aqui é entrada de ar. Entrada de ar, né? Entrada de ar, tá vendo? Você pode abrir ou o sol de baixo ou o sol de cima. Muito legal. E ele também já acompanha o pinlock. Legal. Já vem com o pinlock, né? Já vem com o pinlock, já. E aí explica para a galera como é que é a funcionalidade do pinlock. Isso aqui é onde você vai colocar o pinlock. Exatamente. Explica, tem muita gente que a gente fala tanto assim de pinlock, mas tem muita gente que não sabe. O pinlock, ele é uma película para evitar que o capacete embasse nas características mais adversas. Seja chuva... Geralmente embaça mais de chuva intensa, né? Ou em baixa velocidade. Então o pinlock, ele evita isso 100%. Não tem capacete que embasse com o pinlock, só se o pinlock estiver mal encaixado. Fora isso, ele não vai embaçar e é algo que não atrapalha a sua visão. Não dá grau, não aumenta... Não dá dor de cabeça, nada do tipo. O pinlock, ele é só para te ajudar. Então você pode colocar no capacete e esquecer que ele está aí. O de fora é a película... Explica para a galera como é que é. E não é perente. É, só abre aí para a galera entender. É porque o pinlock, ele vai por aqui, ele vai nessa região aqui de dentro. E essa... Ele vai preso por dentro. Exato. Nessa trava que ele tem. Deixa eu tirar aqui para a vizinha só para eu mostrar melhor. Eu acho legal você mostrar isso para a galera... Isso aqui eu acho fantástico. Para a galera poder entender a questão do pinlock. O pinlock, ele vai travar aqui nessas duas travinhas, está vendo? Tem uma travinha aqui. Ele vai encaixar aqui certinho e vai ficar aqui fixo. Acabou. Só faz a limpeza antes para garantir que não vai ficar nenhuma mancha de dedo, nada do tipo. E você instala o pinlock que ele fica aqui 100%. Ele já vem nesse capacete. Já vem nesse capacete. Quanto é que custa um pinlock mais ou menos? Um original hoje, a média é de uns 200, 300 reais. Então o cabra está levando aí praticamente 1.700 o capacete. Exato. Mais de 300 e um pinlock. Na realidade ele está levando o pinlock. Um pinlock de graça, exato. Porque... O capacete para o... A gente não está falando que o capacete custa 1.700, gente. Exato. Para o que ele custa, ele está até barato, se a gente for parar para ver. É, porque já vem com o pinlock e o pinlock não é barato, tá galera? Ainda mais um pinlock que não vai gerar grau, né? Não gera aquele lá... Grau mesmo, distorção, tá gente? Quando a gente fala grau, é a distorção. E realmente, esse capacete é diferenciado, tá? Esse capacete é muito diferenciado. E tem isso aqui, que é algo que faz uma diferença. Essa pequena entrada de ar, não sei se dá para ver direito aqui. Sim. Essa entrada de ar aqui. Que para aquela... Caso você não queira usar o pinlock, tem gente que não gosta por questões pessoais. Ele vai ajudar a diminuir um pouquinho a questão de embaçar o capacete. Ele vai demorar um pouco mais para embaçar o capacete. Ou seja, ele vai entrar o ar por aqui e o ar vai sair aqui. Então, o ar vindo de fora, direto para a viseira, evita essa troca térmica, que é o que gera embaçamento na viseira. Lindo, lindo, lindo. E já fiquei meio balançado, viu? O meu favorito foi o Tropical, porque agora acaba se colorido. Agora, para a galera que está assistindo e que não está em Salvador... Eu sei que tem uma galera de Salvador e que estou aqui na Vasco da Gama, tá gente? O endereço está aí na descrição. Tem o WhatsApp, tem todos os contatos. Mas a galera que fica na dúvida, poxa, eu sou de outro estado, eu quero comprar, porque eu confio. Você dá todo o suporte, né? Eu dou todo o suporte, 100%. Você não pode ser de outro estado, não. Pode ser de outro país, a gente resolve. O sobrenome resolve, a gente está aqui para resolver. É porque a galera fica com receio do tamanho. Então, você já... Pelo fato de você ser especialista, você já sabe. Exato. Quando o cara mede a cabeça, você vai pedir para ele medir. Você já sabe o capacete que tem uma forma legal. E além de medir, a gente sempre está pedindo apoio dele mandar uma foto para a gente de rosto. Qualquer foto. A gente consegue ter uma noção, mais ou menos, qual casa com o rosto dele. Porque tem uns que abraçam mais a bochecha, tem outros que abraçam mais outras regiões do nosso corpo, digamos assim. E aí fica mais fácil da gente definir qual o capacete ideal para o uso. Boa, boa, boa. Gostei, viu? E os tamanhos também, se não tiver, a gente dá jeito, né? Se não tiver, a gente encomenda. Beleza. O meu sobrenome aqui é Resolve. Ah, filho. Bora para aqui. E aqui é a mesma coisa também? Aqui é a mesma coisa, na verdade, escamoteável. Um é aquele que eu te mostrei e o outro é o Scope, que também é um excelente custo-benefício. Eu estava falando sobre esse capacete com o Chico antes dele chegar, em questão de ruído. Sim. Eu falei que esse capacete foi fantástico, porque todas as pessoas que usaram ele, inclusive eu, tivemos um bom retorno, digamos assim, em termos de questão de ruído. Ele só começa a fazer barulho ali 150, 160 para mais, quando começa a questão de ruído dele. Então, é um capacete extremamente fantástico, porque a gente sabe que escamoteável não tem jeito. Qualquer um vai ter mais ruído que um fechado. Fato. Mas isso aqui reduz bastante essa questão do ruído. Esse é o LS2? O Scope. Scope. Aquele ali que a gente viu? O Strobe 2. Strobe 2. E esse é o Scope. Exato. A diferença é o quê? Ele é mais barato, mais caro? Ele é mais caro. Por incrível que pareça... Sendo que aquele é melhor... Exato. Nova jogada da LS2. Porque esses capacete estão vindo os novos. Então, provavelmente, eles vão lançar o Scope 2 agora. A gente não tem um prazo para dizer exato, mas eles vão lançar o Scope O cara está muito bom o preço desse aqui. Mas eu não vou mentir, não. O Scope, o Strobe, ele ganha em termos de material de casco. O Strobe é esse aqui, né? Ele ganha material de casco. Mas se a gente for para toda uma construção, questão de conforto e tudo mais, é por isso que eu estou... O Scope, ele termina saindo um pouquinho mais caro. Ou seja, uma redução de ruído... Exato. A redução de ruído é mais confortável. Tem mais acolchoamento. Tudo isso é o acabamento também, né? Exato. O acabamento geral dele. Você pega, tipo, por exemplo... Aqui já tem o passador em alumínio para evitar que arranhe essa parte. Sim, sim. Então, esse aqui já é um a mais que... Caramba, é. Que porquê você não tem para... É um acabamento. É, não. Agora dá para entender legal. É um acabamento, tá, gente? Olha só. Exato. Tem todo um acabamento. Está quanto esse? Esse está R$1.299. Tá. Não chega a ser um absurdo de diferença em relação ao acabamento que ele tem. Exatamente. Eu estou vendo que ele tem um acabamento diferenciado aqui também. Exato. Ah, tem muita diferença, galera. Não, não, não. Então, não. Pera aí, pera aí. Tem muita diferença. Coloca aí um do lado do outro. A queixeira do Scope já é mais rígida. Tem diferença. Tem muita diferença. Não, não. Tem, 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 galera. Em termos disso aqui que eu falo na queixeira. Vamos lá. O tamanho dele é maior. Sim. Né? A face é um pouco maior. Ou seja, pessoas que têm um rosto um pouco maior vão ter mais... Eu tenho um nariz grande, então esse aqui fica mais bem encaixado para mim. Exato. Esse aqui talvez não. Eu não vistei esse aqui, tá, gente? O acabamento aqui na lateral, a gente tem esse acabamento. Então, tem muita coisa diferente mesmo, ó. Então, tudo bem que aqui a gente tem já uma entrada, uma saída de ar. Esse aqui é fixo, né? Foi o que eu tô vendo. Mas eu vejo que tem um acabamento, tem um acabamento muito diferenciado. Exato. O que ganha nele é a questão do acabamento. Tanto que, por exemplo, a queixeira dele, ela é mais rígida para ela ficar em pé sozinha. Sem precisar de trava nem nada. O daqui, ele fica em pé sozinho também. Só que tem o apoio da trava, garantir que ele não vai descer. Ah, esse tem trava, né? Exato. Garantir que ele não vai descer. E tem a questão do forro, né? Também que esse aqui tem um acolchonamento maior. Exato, tem um acolchonamento maior. O ideal é não ter essa trava, na verdade. Porque... É, eu também penso assim. A galera tem a mãe. O costume do cachimbo deixa a boca torta. Exatamente. A galera vai travar aqui, vai usar isso aqui aberto e vai levar uma multa, é certeza. O costume... Então, tira o costume do cachimbo e deixa a boca torta. É isso aí. Não tem jeito. Tem que... Não tem que ter esse troço na hora. Exato. O negócio é se você entrava, você fecha o capacete, vai andar ali, fecha o capacete, parou, você abre. Exatamente. E anda na leite, que é o ideal. Boa, Gusta, boa. Então, esse aqui tá R$ 1.990. R$ 999. Peraí, desculpa. R$ 999. R$ 1.299. R$ 1.299. Exato. Tá. Agora, vamos falar um pouco de calçado, porque você me mostrou e eu fiquei... Esse aqui é ultra leve, né? Esse é um calçado ultra leve. Esse é um tênis que vocês tinham pelo amortecimento deles. Eles são focados pra pegada de corrida. Corrida que eu falo não é corrida de moto não, tá? Corrida a pé mesmo. Sim. Só que com toda a proteção pra andar de moto. É igual o que eu tenho hoje, que é o Fester da S2. Super leve, né? A pressar também. Exato. Extremamente leve. Já tem a camada do Gloritex, que é impermeável e respirável. E ele vem como se fosse uma espécie de dois tênis. Ele tem basicamente um tênis dentro do outro. Caramba. O que torna ele mais confortável, uma passada melhor. Então, ele dá mais conforto aqui, em comparação com outros tênis de pilotagem. Isso que eu acho fantástico dele. Você consegue fazer isso aqui, por exemplo, e usar o tênis. Alinhar ele aqui e consegue usar o tênis. Caraca, velho. E aqui, ele já não tem cadarço, tá? É super confortável. Super leve, confortável. Você me mostrou e eu fiquei impressionado com a leveza dele. E o que eu mais gosto dele, que é isso aqui da Open Star, a maioria dos tênis da Pulsar Vento, isso hoje que é o TPS. O TPS... O antiderrapante total, né? Exato. Além do antiderrapante, ele tem uma chapa de metal aqui dentro. Até quando você passa a mão, já percebe. Mas fala, fala da chapa. Ele tem uma chapa de metal aqui dentro, que é o antitorção dele. Ele faz força positiva, mas o negativo, que é força de torção... Que é o que gera o problema, né? Ele não vai deixar você dobrar. Sim. Que é justamente esse movimento aqui que gera vários problemas no nosso pé. Então, esse tênis eu achei ele fantástico pra uso urbano. E extremamente leve, gente. É muito leve. O Gore-Tex é fantástico. E com esse solado antiderrapante, absurdamente... Quando você passa a mão, você percebe. Isso é o que eu tava falando com um cliente que tem uma semana, mais ou menos. Ele falou... Ele tá vindo até pra buscar hoje. Ele vai pegar porque ele mora na Chapada Diamantino. Então, lá tem muita trilha. Ele quer andar de moto. Isso é que dá pra você fazer trilha. Mas dá pra correr também? Dá pra correr. Dá pra você fazer trilha. Porque ele é bem macio na passagem dele. E ele não derrapa, né? Porque lá é muito humilde em alguns momentos, né? É por isso que ele quer pegar essa moto. Caraca, velho. Tá quanto? Ela tá R$1.899. R$1.899. R$1.900 conto. Divide em 10 vezes sem juros. Gente, é aquela coisa. Você vai dividir isso em 10 vezes sem juros. E você vai ter um produto aí que vai durar anos. O meu já tem uns dois anos já. E tá zero ainda. Esse é o Pine Star, né? Esse é o Pine Star também. E aí, vamos mostrar o seu? Esse é esse daqui, ó. Esse eu ainda vou comprar um desse, tá? Esse é o... Esse é o... Agora, tem pro meu número 44? Se não tiver, a gente manda fabricar. Mas... É muito bom. Vixe, esse é o tipo de sapato que eu quero usar todo dia. E é justamente isso que eu faço. Eu uso pra ir pra restaurante, pra shopping, qualquer coisa que eu vá fazer hoje. Que eu sempre tô andando de moto. Esse tem isso pra dentro. Pra mim, isso aqui é um dos melhores produtos hoje pra se comprar. Sim. Porque isso aqui é proteção absurda. Exato. Eu gosto muito de usar bota. Mas eu gosto também da ideia de usar um sapato mais leve. Agora mesmo eu tô usando uma bota. Mas também é muito mais leve do que uma bota, né? Fala um pouquinho da sua experiência. E o que eu gosto muito dela, ela não tem amortecimento como o Vesta. Então não use ela pra correr que vai lhe dar problemas. Mas o ideal dessa daqui não é a função dela. Essa aqui é pra lhe proteger e ser casual. Então isso aqui você vai pra qualquer lugar com ela. Dá pra você ficar o dia inteiro com ela. Até o trabalho mesmo, né? Exato. Eu uso ela pra trabalho, pra shopping, pra passeio. Agora que eu tô indo pra academia, que eu tô pegando um pouquinho de cor, usando ela também. Então ela me atende perfeitamente pra tudo. Não me deixa na mão em nada, literalmente. Essa bota aqui, esse tênis na verdade, eu acho ele fantástico. Também tem a questão de... Você vai ver, ele vai fazer o positivo, o negativo. A vantagem é que eu vejo que ele tem mais proteções nas laterais, né? Tem essa proteção aqui que é pra caso de abrasão. E a biqueira também é rígida. É, eu percebi isso. Ela é extremamente rígida. Isso é bem legal. Exato. Eu quero ter um desse aqui. Inclusive, eu fiz o teste disso aqui, dessa biqueira, na prática. No Iguatemi, o carro parou em cima do meu pé, eu não senti nada. Caramba. Então só eu por aí, dá pra você ter uma sensação. Você sente aquela leve pressão. E você tá usando, né? Tô usando ela agora. Aí, gente, aí. Eu ando de moto no dia a dia, e é isso aqui. E em relação à chuva? Ela molha. Essa daqui não é impermeável. Impermeável seria a de cá. Essa é impermeável mesmo, né? Exato. Na verdade, a Gore-Tex, ela é impermeável e ventilada. Eles conseguem fazer isso. Por incrível que pareça, funciona. Eu era contra até eu experimentar. Falaram realmente se ventila. Quanto é que tá esse aqui? Esse tá na promoção até. Ele tá 1.200. 1.200? Exato. E aquele, 1.900? Exato. Show de bola. E aí, 10 vezes sem juros. Eu gosto muito de falar de calçado, porque calçado é vida. Na verdade, a primeira área de contato com o solo é o calçado. Não tem jeito. A primeira coisa que vai pegar é o calçado. Tem que ter um cartão de segurança. Vamos falar de Mormay rapidinho? Mormay. Mormay vocês já conhecem bastante. M1. M1. E esse daqui é o lançamento, eu acho. Esse aqui a gente nunca gravou dele. Não. Esse é o preto, com brilho. Caramba. É porque, assim, eles sempre lançaram com fosco. Exato. E agora lançaram com brilho. Exato. Caramba. Esse capacete aqui tá uma coisa tão normal, né? E esse é o M1, né? É o M1. É. O M1. Esse tá surreal. Eu apaixonarei esse preto... É. Tá lindo mesmo. O que que eu falo do M1, gente? M1 é um dos capacetes mais confortáveis que eu tenho. Eu tenho, tá? Uma linha M1. Quero mandar um grande beijo aí pra turma da Mormay. Meus queridíssimos da Mormay. Um beijo grande. Beijo, Fernandão. Galera da Mormay, que eu tenho um carinho profundo. Já foram meus patrocinadores. Mas, gente, eu posso dizer pra vocês que que time, que equipe, que galera massa, que produto. E eu já testei o V1 e o M1. Já viajei com o V1 e tem o M1 uso diariamente. E a grande vantagem, uma coisa que a gente tava falando, é o tamanho da forma. Ou seja, se você é como eu e tem uma cabeça de arromba navio, amiguinho, amiguinho, perfeito. Você vai conseguir usar o M1 tranquilamente. O V1 é um pouco menor. Também, eu uso, tá? O V1, eu tenho o V1. Então, a mesma cabeça de arromba navio tá de boa. Mas o M1 é maravilhoso, tá? Eu gosto muito. É muito confortável. Pra você que usa óculos, ele tem a canaleta pra você colocar o óculos. Ele não tem óculos interno, mas o óculos de grau, por exemplo. O óculos de sol. Então, ele é preparado pra isso. Inclusive, tem um íconezinho, tá vendo? Do Easy Fit. Isso. É uma canaletinha que você vai conseguir colocar a arte do teu óculos. Sem problemas. Além de colocar também intercomunicador, né? Ele tem um espaço no intercomunicador. E uma coisa que você falou, que eu tenho reparado, que a galera sempre que compra ele, fala super bem dele. Pra o foco de uso dele, que é o uso urbano. Dá pra viagem também, mas o foco é o uso urbano. Ele é extremamente fantástico em questão de custo-benefício. Muito. Oferece muito pra o que ele custa. E extremamente confortável. Que eu gostaria. Demais. Muito. Muito mesmo. Garanto, tá, gente? Esse que eu já experimentei ele também na prática. Eu gosto muito desse capacete, cara. Eu acho ele fantástico, né? A única coisa que eu sinto falta, senão eu realmente não buscaria nenhum, é o óculos interno. Eu já falei isso com o pessoal da Momai. Acho que se ele fosse com o óculos interno, ele seria perfeito. É, perfeito. Perfeito. Perfeito mesmo. Sabe? Pelo custo dele. Se eles aumentassem, mesmo que aumentassem um pouco... Na verdade, se ele for até pra média dos R$900, com o custo, com o óculos interno. Com o óculos interno. Compensa ainda. Eu sinto falta e eu gostaria muito que eles colocassem. Ele tem essa pegada mais agressiva também, que é algo muito bacana. Eu curto essa pegada mais agressiva. E o formato dele também é muito bom, tá? Exato. É isso. Eu curto esse design mais agressivo, esse design. É, e a frente dele... Tem que ter uma de gota. Isso. Desenho de gota. Não é um capacete pesado e a frente dele também é uma frente um pouco maior também. Exato. Não sei se pra você que usa mascarenado, se fica legal. Não sei. Pra mim, não tanto, porque eu gosto de cabeça mais colado aqui no rosto. Sim. É o ideal, porque quando você se abaixa ali na bolha, o cabelo assim não fica forçando se fica em contato direto. Sim. Se passa num desnível, o cabelo te pega e dá aquele... Mas fora isso, dá pra você usar perfeito. Tá quanto? Até ele encarar nada pra você usar. R$ 6,99. Caramba. Tá legal o preço. O preço dele é fantástico. Tá legal, cara. O benefício dele é surreal. Então, eu ainda digo, se botassem na faixa dos R$ 800 com óculos interno, hein, mamãe? Ia ficar perfeito. Ia ficar maravilhoso. Bora lá, vamos botar um óculos interno. Pra quem brigar com ele. Difícil, viu? Exatamente. Bom, vamos lá, mamãe. Bota o óculos interno. Tem um, Chico, que chegou agora que eu achei fantástico em tudo, velho. Esse daqui, pra mim, tá perfeito, esse capacete. Vem pra cá, vamos botar aqui pra gente ver. Vamos pegar um grafino do jeito que a gente gosta? Bora. Ah, você é igual a mim, Fih. Você gosta assim, ó. Pra galera enxergar. Exatamente. Eu gosto assim. O cabelo descolorido, ele aumenta a sua visibilidade de cerca de 70%. Pois é, cara. Então, até de noite, isso aqui vai ser fantástico. CMT, Stinger. Esse é o Stinger 2, que eu achei fantástico. Sabe o que é a maior sacada, que eu mais gostei nele? Pra quem, como eu, gosta de fazer manutenção no seu capacete, você só aperta aqui, ó. Uau. Viseira sai. Encaixar. E não tem problema de soltar, nada disso. Quando ela fecha, ele não sai de jeito nenhum aqui, a viseira. Mesmo se eu forçar aqui, ela não vai sair. Então, só com o capacete aberto. Então, eu tô sabendo que a MT voltou com tudo, né? Voltou com tudo mesmo, né? A forração, se você ver, tá vendo essa coloração azul. Se você apertar aqui, você vai sentir. Ela é aquele material, tipo de travesseiro, viscoelástico. Sim. Então, ele é viscoelástico, que é pra lhe dar um maior conforto e se adaptar melhor ao seu rosto. Ele não tem óculos internos, né? Não tem óculos internos. E você falou de intercomunicador. Isso aqui eu achei uma grande sacada também. Vai lá, pode mostrar. Isso aqui. Ele remove essa parte aqui, você tem toda a passagem de fio por aqui por dentro. Então, não fica aquele negócio espalhado, jogado aqui. Então, você faz a passagem de fio aqui por dentro dessa caixa. Espalha por certinho. Uma caixa mesmo? Uma caixa mesmo. Faz a passagem de fio certinho, o cabecito encaixa, fechou, acabou. Tudo escondido. E olha, eu gostei. Eles estão colocando o aerofólio aqui. Legal, hein? Isso aqui é a tendência 2024. Caraca, velho. Isso é por causa da kite, não é não? Também. Eu tô achando que isso aqui... Porque a kite dominou o mercado hoje, não tem jeito. Caraca, olha só o kite fazendo... Tanto esse quanto o Thunder 4. Caraca, velho, esse é lindo. Tem o aerofólio agora. Peraí, mas esse é o kite? Esse é o Thunder 4. É da MT também. É da MT? É. Esse é um pré-topo de linha da MT, digamos assim. Putz, velho. Peraí, calma. Vamos lá. Esse é o preço fantástico. Vamos pra esse aqui. Stinger 2. Tá quanto? R$ 6,99,90. Sério? Os caras botaram um preço competitivo, né? Botaram um preço pra chegar na porta. Ele compete com o LS2. Putz. Até mesmo o Ormay. Caraca. Com vários capacetes na categoria e ele sai fantástico. Esse eu gostei, viu? Esse eu gostei muito. Tem trava de viseira manual. Aquilo que eu mencionei no Vector aqui, você percebe que ele é maior. Então a passagem de A dele é direcionada aqui pra frente. Sim. Pra justamente não embaçar com facilidade a viseira. Muito bom. Muito bom. Duas entradas. Caramba, cara. Gostei do grafismo. Já bem com aerofólio. Já com aerofóliozinho. O meu favorito, Chicão, foi esse aqui. Eu não sei qual time que você torce. Cara, eu não curto futebol. Quem torce futebol vai entender o porquê desse símbolo aqui do eu gostar tanto dele. Eu não sei, cara. Esse pitbull aqui a galera vai entender. Tá bom. Deixa aí nos comentários, galera. Deixa aí nos comentários. Esse capacete eu achei fantástico, velho. Surreal. Eu gosto desse grafismo mais agressivo. E esse é o MT também, né? Esse é o MT também. É o mesmo do Stinger 2. Exato. Esse aqui pra mim foi o mais bonito de todos. Foi esse aqui. Lembrando o preço dele? R$ 6,99,90. R$ 6,99. Ele não pega pinlock, né? Ele pega pinlock também. Ele não vem com pinlock mais... Ah, mas ele pega pinlock. Interessante. Na verdade, o pinlock hoje... O que eu mais indico, assim, é o que a gente mais vende também, pinlock à parte. Sim. É o pinlock universal. Tá, mas eu já tentei usar o pinlock universal. Eu gosto muito do pinlock universal, mas eu prefiro sempre o que é feito para aquele capacete. É isso que eu ia falar. É ideal o original, é ideal. Porque ele tem o encaixe perfeito e você não perde caso você tenha que tirar. Já o universal, ele vem com cola. Então, caso você tenha que tirar para tirar uma manutenção, você perde. Aí você vai ter que comprar outro. Agora, me surpreendeu porque o Mormai não tem pinlock, né? Ele não tem. E esse aqui está brigando com o Mormai. Inclusive, até mesmo com o LS2, que já tem anos de mercado. Mas e a forma? É menor? Depende. Porque eu lembro que a MT, antes tinha um problema de forma, né? Que era muito... Eu acho que eles mudaram isso, né? Melhorou, né? É isso. Porque se você pegar o 56, 58, ele tem uma forma um pouquinho menor do que os demais. O 56, 58. Você pega o 62, o 61, o 60 e o 62, ele tem uma forma maior do que os demais. Legal. Então, isso é uma jogada... Eu não consegui usar a MT lá no passado porque eles tinham uma forma muito pequena. E eu vou... Bom, vamos ver se eu consigo testar um dia o MT para a gente poder... Vai conseguir, vai gostar. Conferir. Confortável. Realmente, porque galera da MT aí, eu tenho um cabeção, hein? Vamos ver. Ele é extremamente confortável. Eu visto 60, tem capacete 60, 61. É até 64 dele. É isso. Então, antes eu não conseguia, cara. E a gente vai resolver. Não conseguia. Vamos nessa. Parabéns aí, a galera da MT. De volta. E de volta aqui, a AKM também. Eu fico muito feliz porque... Deixa eu só contar uma história da MT. A MT que trouxe essa tendência de capacetes de média gama. Sim, sim. Porque antes, ou era um capacete muito caro, ou ele era muito barato. E sem muito conforto, sem um acabamento. Quem trouxe essa tendência há mais de 6 anos, tem em torno de 7, talvez 8 anos, foi a MT. Foi a MT. Ele é fantástico em custo-benefício. A Axis traz um capacete surreal, acho que abaixo dos 500 reais. Então, isso é fantástico. Eles começaram lá atrás com a Axis, uma MT. Mas a MT trouxe essa tendência de colocar um capacete de média gama, um preço muito acessível, e com acabamento. Aí, todas tiveram que seguir. Porque os caras chegaram com o preço lá embaixo. Eu tive um MT, um Axis, um Eagle, que é a primeira versão que veio pro Brasil. E é fantástico pra o que ele custava. Acho que foi uns 400 reais. Sim, eu concordo. Fantástico. Fantástico mesmo. Todo mundo teve que correr atrás. Exato. Hoje, quem tá com um dos maiores custo-benefícios que a gente viu é a Racetech. É verdade. Mas ainda digo, a Racetech tá bom o capacete. Você tem ainda aqui? Tem. Tem, né? Bora ver ali? Pronto, vamos tirar a prova. Se você gosta desses grafismos... Esse valor é absurdo, cara. Vamos lá, vamos pra luz. Eu acho assim, o capacete da Racetech hoje é imbatível em relação a preço. Vamos botar aqui. É imbatível. Fala o preço aí pra galera se assustar. Se assustem. 399,90. Pois é. Agora, onde é que você compra um capacete com esse acabamento aqui, galera? Olha só. Forração dele. Forração. Nem se compara com a maioria dos capacetes que a gente vê aí de 399,90. Não chega nem perto. Cara, não consegue, gente. Não consegue. Você pega item de segurança mesmo, fora forração. Forração é conforto. Mas você pega item de segurança. Me apresenta um capacete nessa faixa de preço que já tem a força cinta jugulana. Exatamente aqui. Não tem. Você não acha um capacete que não é conforto. É esse botãozinho aqui, tá, gente? Exato. Que a cinta é fixada no próprio casco. Eu tô vendo que tem uma boa densidade aqui de viseira. Essa viseira fumé não vem nele, né? Não vem nele. A gente deixa só porque combinou mais com ele. Com prata, com prata, ficou mais lindo. Tem aqui convencional, como todos os capacetes, tá? Com entrada de aço superior, inferior. Então, assim, é um capacete de extremo custo-benefício, muito bom e bem confortável, tá? Micrométrico também. Qual o valor mesmo? 399,90. Vamos melhorar? Realmente o valor muito. 10 de 39,90. É muito interessante o valor. E aí, pra galera, deixa eu colocar só na lateral aqui, pra galera que quer ver o formato dele, que a galera fica, putz, mas será que é bonito aqui, ó, gente? E uma coisa que a galera procura muito é o capacete mais curtinho. Então, ele é mais curto também. É lindo, gente. E aí, vem um preço imbatível. Exato. Agora, a Racetech, ela realmente, ela tá num preço difícil aí pra galera chegar. E aí, você que tá com grana curta, você vai dividir em 10 vezes de 39,90. E resolveu o problema. Resolveu o problema. Mas vamos aqui pro filé mignon que você gosta, eu gosto também. Gente, eu tô falando filé mignon, mas é porque é um capacete realmente fora de série. Surreal. E eu vejo a galera, obviamente que eu gosto muito do LS2, eu gosto muito do Mormai, mas assim, na minha opinião, o capacete que, desde que chegou aqui na Cayenne, me chama atenção, é o Kite, é o KYT. E é uma coisa que a Cayenne Filho me fala comigo, que eu tenho um xodó pelo kite, e é verdade. É o meu xodó, é o que eu uso. Os grafismos, o formato, a questão dele ter o perfil de performance pra galera que curte, também pra quem não curte performance funciona. Exato. Tipo, você pega um capacete desse, esse daqui é o Sport Touring. Pai, Gustavo, ele tem uma pegada esportiva. Sim, mas é o Sport Touring. Por quê? Entrou óculos internos, tem pegada esportiva, característica do Sport Touring. E ele tá lindo, cara. Tá fantástico. Tem réplica de piloto, que é o que mais ganha nele. É aquele ali? Esse daqui é réplica de piloto, por exemplo. Mas ele tem óculos internos? Tem óculos internos também. Esse daqui é fantástico, Chico. Tá quanto esse? Esse tá R$1.399. E o não réplica? O não réplica, ele tá R$1.299, é R$100 a menos. Pode pegar ali se você quiser. Foi a tampa do suporte. Vai lá, tampinha pra galera não pensar que foi... É essa tampinha aqui, ó, gente. Essa tampinha pra não pensar que foi coisa do capacete que caiu. Aí, gente. É a tampinha do suporte, não é do capacete, não. Tem que mostrar assim na galera. Aí, o capacete tá dissolvendo. Tá desmontando. Não é não, gente. Vai não, esse capacete aqui você pode comprar e ficar despreocupado. Esse tá quanto? Esse tá R$1.299. R$1.299 e o réplica? R$1.399. Vai pra R$100, né? Exato. Aqui já é a característica do Sport Touring. O que eu uso no dia a dia, que é o que a galera geralmente prefere pra dia a dia, é o TT Corse. Esse você usa? Esse é o que você usa. Qual grafismo que você tem? Vou pegar pra vocês verem. Vamos lá pra galera ver o que você usa mesmo, gente. Cada um lindo. Eu adorei esse aqui. Esse eu adorei. Tá um pouquinho sujo que eu tomei chuva hoje, mas... E aí? Esse você usa no dia a dia? No dia a dia. Tanto que tá sujo que eu tomei uma chuva desgramada hoje. Você roda quantos quilômetros por dia? Quarenta. Na verdade, em quarenta só pra mim. É, eu tô perguntando exatamente o que eu sei. Fora os rolês que você faz final de semana. Fora os rolês. Sempre tem que ter. É sempre 400 km pra cima. No domingo tem que ser uns 400 km. É. Esse menino aí, ele roda muito, viu? Esse menino aí... Então, se for aí, velho? É massa. Esse capacete, eu acho fantástico, custo-benefício e qual é o eficiente de arrasto dele. Campo de visão, você não precisa se preocupar se você tem uma moto esportiva. Você carenando. Fala um pouquinho da sua experiência transportiva. Você... O cabelo tá grande, mas vamos botar aqui pra gente ver. Esse tamanho aqui é um XL. Deixa eu pegar um do meu tamanho. Aqui. Esse aqui que é uma réplica de piloto. É um capacete que você coloca... E ele, você vê que o campo de visão é completo. Tanto que vocês vão perceber que eu vou me abaixar aqui. Bota de lado. Vamos fazer aqui de lado, ó. Você aqui na lateral. Pronto. Aqui de lado, perfil. Eu me abaixo aqui e mesmo assim eu tenho total campo de visão aqui em cima. Eu consigo ver a KM que tá lá em cima de mim. Então, é um capacete que, por exemplo, você... Vamos supor... Isso eu já fiz test, tá? Na Isred. Eu tava carenado com ele uns 210, 215. Você sai da bolha, o carro se mantém estável. Geralmente, quando sai da bolha, ele entra em compressão o capacete. Então, ele começa a vibrar, chacoalhar muito. Ele não tem esse defeito. Isso que me ganhou nele foi isso. A questão de aerodinâmica, o coeficiente de raio dele é extremamente baixo. No campo de visão é surreal. Você enxerga tudo com esse capacete. Você usa o aerofólio no seu? Eu uso o aerofólio. Ah, eu vi. Tá aplicado ali o aerofólio. Então, pra galera... Gente, já vem com esse aerofólio, tá? Ele já vem... Na verdade, ele já vem com esse. E você consegue alongar ele. Que é aqueles que estão ali na frente. Deixa eu pegar um azul aqui pra você ver. Vai lá. Ah, mas ele vem com esse dispositivo ou você tem que comprar a parte? Não, esse aqui é a parte. Tá. Esse aqui ele vem da parte. Vou pegar um azul aqui, só que é o mais chamativo que tinha ali. Você consegue alongar mais, cara. Você tá doido. Esse combina com o rampante do seu capacete. Ele tem vermelho, tem azul, tem verde. Quanto é um dispositivo desse? Varia. Tem a parte de R$199. Tá. Então, o capacete... Esse aqui tá quanto? Esse tá R$849,90. Olha, o preço não é... Não é caro. Não é caro, velho. Gente, tá. Eu sei que pra alguns de vocês... Pô, como não é caro, tio Chico. Gente, pra esse tipo de capacete, não tá caro. Na verdade, quando o Chico fala caro, é a mesma coisa que quando eu falo caro. É caro pra o que ele oferece. Pra o que ele oferece. Eu entendo que alguns de vocês vão achar caro. Tá tudo certo, gente. Mas pra o... A qualidade do capacete, não dá pra você comparar com um capacete popular. Não dá. A gente não tá falando de capacetes populares. Tá bom, galera? Posso falar de uma outra marca aqui que ele lembra bastante? Claro. É conhecida. A GV. Sim. Por exemplo. A GV, ele oferece o mesmo material de cárcio de um capacete desse. Eu gosto muito da GV, tá? É muito mais caro. Não tô falando nada da GV. É muito mais caro. E é quase o dobro desse capacete. Um AGV K1 hoje, ele tá custando mil... Dois mil reais, arredondando. O TT Cosse, que é a mesma pegada de pista, mesma questão de aerodinâmica, de grafismo e de réplica de piloto. Ele tá custando R$ 849,90. Então, você bota na balança, sai mais vantagem do você investir no TT Cosse, por exemplo. Então, esse aqui... Vou repetir, tá? Preço. R$ 849,90. R$ 849,90. Não vem com óculos internos, tá? Essa versão não tem óculos internos. R$ 849,90. Você explicou do Pinlock. Sim. Esse tem duas funcionalidades na viseira. Uma é o Pinlock mesmo, ele também tem um suporte para o Pinlock e tem um suporte para o T-R-Off. Tá vendo essa parte que é ressaltada? O T-R-Off, quem assiste MotoGP, acompanha a Motocross, deve conhecer, que é umas folhas que vem aqui por fora. Uma película de plástico. Vai tirando, né? E você sujou, você vai tirando. Então, em viagem, eu acho extremamente funcional. Você tá viajando, você não quer parar, a galera que faz Iron Butch, por exemplo, não pode parar. Sim. Sujou a viseira demais, tirou a película ali, segue em viagem, tá limpo de novo. Vocês vendem a parte também? A gente, na verdade, vai trazer o T-R-Off, só que a gente não conseguiu trazer ainda. A gente vai trazer. Cara, eu gostei muito do preço. E vamos lá, me mostra aqui os grafismos. Hoje você tem... Eu tô esperando chegar a reposição do TT Cosme, mas eu tenho várias opções. Todos os grafismos disponíveis do R2R eu tenho hoje. Que é esse daqui do Leopard, que é o que a galera mais gostou. Lindo. Esse eu gostei mais. Esse foi o que mais vendeu, tanto que só sobrou esse. Tinham outros também, mas você vai receber esses outros, né? Vamos receber vários. E tem esse daqui que a galera chamou de Capitão América. Porque eu não sei, né? Não sei o mesmo motivo. Mas que preço tá esse? Esse tá R$1.299. Porque ele não é réplica de piloto, por incrível que pareça. Mas é porque ele tem um grafismo diferente, né? Tá. Esse capacete é fantástico. Cara, muito legal. Então, vamos lá. Tem dois tipos de Kaipson T. Tem um com viseira interna. E o sem viseira interna. Com viseira interna, R$1.299. Sem viseira interna. R$849,90. E se quiser... Diga. Dando um adendo. Se a galera quiser encomendar, a gente encomenda também as duas versões que são a de pista mesmo. Que é o NZ Race e o NX Race. Beleza. Então, fala com a gente que a gente consegue encomendar também pra vocês. Querendo colocar o extensor a partir de R$199. A partir de R$199. Show de bola. Vamos ver aqui o NoRisk também. Tô vendo que tem aqui NoRisk. Tem o Hazor. Que é hoje o capacete mais... Eu adoro essa marca. Gosto muito de NoRisk. Custo-benefício. Uma marca pra uso urbano. Dá pra viajar também. Dá pra viajar também. Ele, eu também gosto porque ele também agora lançou o Aerofoil. Ah. Ele tem essa opção aqui agora. Você pode conectar o Aerofoil. Então, acessório. Ele vem, você consegue colocar o Aerofoil e ele fica mais esportivo. Legal. Dá uma outra cara no capacete. Muda a pegada do capacete. Ele não tem óculos internos. Não tem óculos internos. Esse é o Hazor. É o de entrada da NoRisk. É o de entrada. Tá quanto? Esse tá R$499,90. Olha, preço competitivo. Não consegue chegar perto do... É o que? R$100 a menos. R$100 a menos, né? Mas se não experimentar, você entende que... A mesma questão do scope e do Strobe que a gente tava com. O NoRisk é mais confortável. Exato. É verdade. É pra questão do conforto. Eu tenho o NoRisk, eu gosto muito. Mas é um capacete de entrada, tá, galera? Exato. E pela questão do próprio formato, ele traz mais a área dinâmica também. Mas pra como é foco e é uso urbano, você não vai sentir muito isso. Ambos vão lhe atender perfeitamente. Gusta, vamos fechar aqui. Depois eu tenho que voltar pra cá. Sim. Eu queria só fechar com duas jaquetas. Me mostrem duas jaquetas legais pra gente fechar o vídeo de hoje. E eu volto pra cá pra gente falar de jaqueta e quando você receber novos capacetes e... Novos capacetes, novos grafitos, eu volto pra cá esse mês ainda. Uma jaqueta que eu gosto muito é essa daqui. A 365 eu não vou falar porque a galera já tá cansada de saber dela. Vou falar mais dos lançamentos. Mas a galera gosta muito da 365, hein? Eu vou falar mais dos lançamentos. Caramba, essa aqui já veio com aquela cor que eu gosto, hein? Por isso que eu pensei nela. E essa daqui, ela é uma pegada ventilada também. Tem uma forração impermeável. Você remove... Alpine Stars, tá, gente? Alpine Stars. Você remove a forração ventilada. Pô, a forração impermeável. E ela vai ficar toda ventilada. Caramba, legal. Padrão, perfeita. Legal. Surreal. Legal mesmo. Chico, tem uma dessa aqui, ó. Eu tenho uma dessa cor, mas é uma 365. Na verdade, você tem uma dessa aqui, né? Tem uma dessa, que é uma parca. Tem uma parca. Eu tenho essa aqui. Você tem essa camuflada? Tem essa cor. Ah, não. Camuflada? É, é aqui. Ah, tá. A minha é dessa cor, mas não tem essa camuflagem embaixo. Acho que a minha é dessa aqui. Essa aqui eu achei linda, esse camuflado. Ah, tá. Eu já tô vendo que tem diferença aqui. Pera aí. Tem um camuflado aqui. Aqui é preto. Na minha é toda verde. Exato. Sim. Essa aqui eu achei fantástica. Essa cor aqui eu acho linda. Essa, que é uma parca da SW. Gente, é a Pangea. Isso aí foi a melhor jaqueta que eu já usei na minha vida. O custo-benefício dela é surreal. E eu já peguei frio brabo com ela. Peguei 10 graus em Urubici. Eu fiz descendo Urubici. Peguei 10 graus ali em Urubici com essa jaqueta. E ela é surreal. Muito. Ela tem muitos itens ali de proteção. E eu peguei muita chuva. Então ela tem um bolso de... De permeável. É, um impermeável que salvou meu celular. E é o que eu vivo dizendo sobre ela. Ela já é permeável naturalmente e conta com um forro impermeável. Ou seja, você meio que dobra a impermeabilidade da jaqueta. São dois forros. Vamos só falar de preço. Essa Pangea tá quanto? 1.399. 1.399, perdão. 1.399. E essa... Alpinestars? Alpinestars, essa que você mostrou. 1.999. Olha, tá um preço legal. Amor. 1.999. Tá, 2.000 reais e aquela 1.399. Essa daqui foi o xodol desde que chegou. Pra galera que é amante de moto já conhece esse símbolo aqui. Caramba, velho. A Inésia é... Hoje é a única marca do mundo. Eu nunca vi vocês vendendo da Inésia aqui. Exatamente. Olha que legal. Vem pra cá pra não ficar contra a luz. Pronto. Pra galera ver em detalhes. Essa daqui está linda, 100% ventilada. A gente pegou focando no nosso clima. 100% ventilada. E o a mais dela, Chico? Dá um soquinho aqui. Dá um soco. Porra. E... É rígida. Elas vão dizer que eu tenho mão de alface, velho. Essa daqui já é... Rígida. Diferente dos protetores de jaquetas convencionais. Que é aquele protetor mais maleado. Que é o EVA. Bem rígido. Exato. Esse daqui não é a certificação europeia. Esse daqui é o EIN 1621. É o mesmo protetor de articulações que a gente vê a galera usando por fora. Fora da jaqueta. Sabe qual é aquele que tu fala? Sim, sim. De joelho, tudo isso. A calça é o mesmo esquema. Não protege só o diferencial dela, que ela não protege só essa região aqui. Ela protege até aqui, mais ou menos. Até o final do antebraço. Deixa eu ver aqui. O que é surreal. Ah, tá. Vem até aqui, ó. O que é surreal. Ah, vem até aqui, ó, galera. Exato. Bem rígido mesmo. Tudo ombro você remove e ajusta do jeito que você quer no seu corpo. Ele tem como se remover. Poxa, eu nunca vi vocês vendendo da Inés aqui. Da Inés acabou de chegar e tá... Muito legal. E bem pro clima da gente, né? Exato. Essa aqui a gente pegou focando no nosso clima. E vermelhão, cara. Vermelhão é a galera culto vermelhão. É pra chamar atenção mesmo. É. A gente que vai viajar tem que chamar atenção. Então... Tá quanto essa? 1899. Divide também em 10 vezes 100 juros. Mais barato que a Pinstar, por exemplo. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Pro vídeo não estourar demais, eu não vou apresentar tudo. Eu sei que faltam ainda muitas jaquetas. Vocês estão vendo que tem botas. Tem jaqueta. Tem capacete. Vai chegar mais produto. Tem a linha também de... Quer falar um pouquinho disso aqui? Fala do motor que eu sei que vocês estavam mostrando no Instagram. A motor, a gente hoje tá trabalhando toda a linha do motor. Que é o C1, C2, C3, C4. Que pra galera que anda de moto, sabe o quanto isso aqui aumenta a vida útil da sua relação. Bastante. C3, C1. Você tava até explicando isso no Instagram, né? Eu expliquei o uso pra cada um. Se você vai só viajar e não vai andar em alta performance, usa C2, só pra estrada. Focado em estrada. Por exemplo, Big Trail. Exato. Pode usar C2. Motocicleta convencional. Vai viajar C2. C2. Não vai andar... Só se você não for andar em alta velocidade. Vai andar em alta velocidade, aí você aplica o C4 porque ele é mais... É isso que eu rodo, eu uso o C4 nas viagens. Exato, ele gruda mais. Geralmente viagem é em alta velocidade. Exato. A partir de 100 pra 120 passos. Na verdade, o C4, eu recomendo mais pra galera que anda pegar a soviética. É? É, porque ele não solta. Se vai dar mão de todo jeito ali, ele não vai sair da relação. Aí não é comigo não, amiguinho. Mas eu uso o C4, viu? O C2, porque o C2 ele vai grudar menos detrito. Entendi. Já o C3... É verdade, o C4 ele tem um taque maior, tá, gente? O C3, ele não gruda muito detrito, não gruda muita areia. Então eu recomendo ele ir pra cidade. Ah, Gustavo, mas é off-road. Nossa cidade tá sempre em construção. É quase um off-road. É quase um off-road. Então pode ir de C3 que vai aumentar 90% da relação da sua moto na cidade. Então vamos lá. Pra viagem, se você tá na... Segundo o Gusta, na tocada soviética. Olha, eu uso esse aqui. E não rodo na tocada soviética. Sou tocada soviética, sou tiozão. É porque realmente aqui tem uma aderência maior, tá? Maior, exato. Mas eu uso esse aqui. Mas se você não tá na tocada soviética tipo Gusta, vai viajar... C2. C2 ou C4, né? Isso, o C4 é pra você que é igual ao Gusta, na tocada soviética. Exato, você quer dar uma terrorista. Se você tá na cidade sempre em obras... Exatamente. Tipo Salvador. É muita obra toda. Muito detrito, muita sujeira. Isso aqui não vai grudar tanto. O C3 vai, tipo, vamos supor, o C4 dura 500km. O C3 você vai botar com 300km. Não é a diferença tão gritante. E o C1? O C1 é pra limpar a relação. Pronto. Lavou a moto? Lavou a moto, aplica o C1, aplica o motor da sua preferência. Sempre aplicar o C1, porque o C1 não vai desgastar o... Peraí, mas como é isso? O cara lava e depois passa? Como é que é isso? Você vai lavar a sua moto inteira? Você tem uma escovinha especial hoje em dia? Sim. Você aplica o C1 e já vem com a escovinha. Então, o ideal seria com a escovinha. Eu tô fazendo essa pergunta exatamente porque o caboclo vai pensar... Pô, eu lavo e depois boto? Não, é... Lave e você vai fazer a limpeza, né? Tá, você vai aplicar esse aqui, vai deixar ele escorrer. Quando ele escorrer, terminar tudo que tá de meio a sequinho, aí você já aplica o lubrificante de corrente. Agora vamos pros preços. C1? 119,90. Os demais, 139,90. Todos, então, os demais, 139. Exato. E o C1? 119. Pronto. Show de bola. E só mais uma. Tem uma aberta aqui, Caio? C1, C2? Não, aqui. Achei. Tá aberta. Só rapidinho, Chilão. Tá. Porque esse daqui foi o único que a gente confiou em trazer, tá? A galera procurava bastante suporte celular. Ah, suporte celular. Sim, sim. A gente não confiava em trazer um. Eu vejo que vocês mostram também no Instagram. A gente não tinha alguma confiança que passasse a confiança legal pra gente. Esse aqui passou. Porque ele trava o celular certinho nessas quinas aqui. Então não corresponde de alguém puxar o celular. Aqui em cima, né? O celular encaixa aqui, ó. Exato. Ele tem um... Ele é vazado nesse triângulo. Ele vai pegar... Deixa eu abrir mais aqui. Ele é vazadinho. Exato. Ele entra. O celular não vai fechar por causa da câmera. Tá. Mas aqui já fechou, pronto. E o celular não vai puxar. Pronto. Ele encaixa. Ele encaixa aqui, tá? Exato. Tá quanto esse suporte? Esse suporte, ele tá na média 139. 139. Exato. E ele já vem com o carregador, né? É isso que eu ia falar o próprio. Ele já vem com o carregador. Você colocar na bateria. Abre aqui. Cadê mostro de novo. Então, viagem. Isso aqui é surreal. E aí, isso aqui é o perfeito. Por isso que a gente trouxe ele. Porque foi o único que a gente confiou em trazer. Bom, vamos fechar aqui? Vamos. Se eu gosto, vem pra cá. Eu volto pra cá. Hoje é dia 3 de junho. Então eu vou estar publicando isso, talvez amanhã. No máximo no dia 5. E eu volto pra cá esse mês ainda. Vocês vão estar recebendo encomenda? Tem muita coisa nova pra chegar. Esse mês ainda? Esse mês ainda. Até porque vai estar rolando o festival agora em Interlagos. É, eu tô indo pra lá. Então provavelmente algumas marcas vão lançar coisas novas. E a gente já vai ter tempo de trazer pra cá. Carinho e mozão vão estar lá, né? Vão estar lá. Você vai estar lá? Eu não vou estar lá. Você disse que ia, né? Eu queria ir, mas esse ano eu não vou, não. Esse ano eu tive mudança de planos. Fechou. Então, pessoal, volto pra cá. Deixa nos comentários o que vocês querem ver aqui, tá bom? Deixa nos comentários. Que aí a gente vai dar um jeito aqui de mostrar pra vocês. Alguma coisa na loja que a gente passou. Obviamente a gente não mostrou o calço. A gente passou hoje porque hoje foi um pouquinho mais corrido. A gente vai explicar direitinho depois. Tem, tem, não tem somente a jaqueta, tem calça também, tá? Tem macacão. Tem macacão, tem muita coisa. Tem vai chegar uma marca nova pra gente aí. Luva, tem luva também que a gente já mostrou. Tem impermeável e tem a de carbono. Você falou que vai chegar uma marca nova? Na verdade, a gente já trabalhou com ela no passado. Você deve conhecer. Começa com o T. Ah, sim. Mas é fantástica. Tem uma com X, né? E é, exato. A marca custo-benefício surreal. Tá só terminando os trâmites aí pra gente trazer ela pra vocês. Fechou. E aí vocês vão amar. Pessoal, beijo pra vocês. A gente vai mostrar. Gusta, deixa aí o contato. Chama no WhatsApp a gente, 719-914002. Ou no Instagram, arroba CaimMotoshop. Você tá mandando bem no Instagram, viu? A gente tenta. Muito bom. Beijo, pessoal. Valeu, meu galera. Abraço, meus pilotos. Tamo junto. Valeu. Fú, 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 fú FU-FU-MENTAL FU-FU-FU-MENTAL